Olá, quarto ano, turminha querida, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, saudáveis aí na sua casa com sua família. Espero também que tenha dado tudo certo na atividade do capítulo 6. Mas antes de dizer, pegue a sua agenda. Olha só, pegando a sua agenda, você vai dividir, vai organizá-la, assim como está descrito no vídeo o estudo em três dias. Vamos dividir. A aula é de matemática, falando de geometria. Polígonos, sim, figuras geométricas planas compostas por segmentos de retas, chamados lados. Simples assim, né? Mas para a gente entender melhor, vamos ver de que o polígono é composto. Ele é composto de lados e vértices. Isso mesmo. Polígonos não podem ter curvas, lembra? Polígonos também não podem ter abertura. Isso mesmo. polígonos. Eles também não podem ter cruzamentos. Os polígonos também podem ser noviados de acordo com o número de lados que ele tem. Por exemplo, se ele tem três lados, é um triângulo. Se o polígono tem quatro lados, quatro lados. E se o polígono tem cinco lados, é um triângulo. Se o polígono tem seis lados, hexágono. E se o polígono tem sete lados, é um triângulo. E se ele tem oito lados, é um triângulo. E se ele tem nove lados, é um triângulo. E se ele tem dez lados, é um triângulo. polígono. Isso mesmo. Vocês querem fazer o teste? Vocês tocam fazer o teste? Vamos lá. Observem essas imagens. Qual delas não pode ser polígono? Claro, não podem ser polígono. Por quê? Porque elas se cruzam. Exatamente. Agora, observem essas imagens. Qual delas não podem ser polígono? Exatamente. Polígono não pode ter curvas. Você acertou. Agora, observem essas imagens. Muita atenção agora. Isso mesmo. Essas duas figuras não podem ser polígono. Por quê? Porque elas são sólidas geométricas. E não figuras planas. Para finalizar, observem atentamente essas figuras e vejam qual delas não deve ser polígono. Isso mesmo. Não podem ser polígono. As figuras que têm aberturas são linhas fechadas. É isso aí. Temos os estudos dessa semana de matemática. Espero que dê tudo certo. Desejo uma feliz semana para todos vocês. E até o próximo vídeo. Deixo aqui um abraço bem apertado, bem carinhoso em cada um dos meus alunos e também para todos os familiares. Um beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.